Não foi um cachorrinho dócil, nem mesmo um gatinho que conquistou o carinho dos moradores e comerciantes das proximidades da Praça Cirulisita, em Goiânia. Quem manda no pedaço é um macaco, que pra conseguir se alimentar já nem faz mais cerimônia. Tem anos que eles estão aqui, nos dias eram três, ultimamente tá só um. Quando ele tá com fome, ele fica subiando, cantando. É mais engraçadinho. Todo mundo dá comida, dá água, dá tudo pra ele aqui. Faz alegria pra nós, todo dia ele canta e nós ficamos todos ouvindo ele aqui, cantando aqui. A praça é bastante movimentada, mas segundo os moradores, há alguns anos, essa árvore aqui é a casa do macaco. Pode parecer interessante ter um animal no nosso dia a dia tão próximo, mas pra ele pode não ser muito saudável. Esses pequenos primatas podem desenvolver deficiências nutricionais, principalmente minerais e vitamínicas, fora o risco de transmitir ou pegar alguma doença. Por isso, sempre que avistar um animal silvestre, entre em contato com os órgãos responsáveis para que seja realizado o resgate.